Fala meus amigos, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Alessandro Melo Sou amigo do Edu Moro aqui em Bruxelas, na Bélgica E gostaria de convidar todos vocês A se inscrever no canal aí, Fatos Vividos Tá bom? Estamos falando diretamente de Bruxelas aqui Esse meu amigo que também já tive muitos fatos vividos com ele Tá bom? Tive muitas histórias, um amigo de infância E eu te convido aí, acompanhar o canal e se inscrever Dá aquela ativada no sininho aí E acompanhar o Edu nos fatos vividos aí, tá bom? Você é nosso convidado Um abraço Edu, um abraço galera do YouTube Forte abraço, Fatos Vividos Não se esquece não, no YouTube, no amigo Edu Um abraço Baby, don't walk out on me Suavemente falando, chegamos Algo mais é nóis Olá, tudo bem meus amigos? Entrada de verão aqui na Europa Com um pouco de grito Cuida a voz, mas Vivendo um fato Então, já que estou vivendo um fato Gostaria de falar muito pra você Do Fatos Vividos O canal do meu amigo Edu aí Meu camarada, meu amigão E hoje estamos vivendo um fato diretamente aqui Do 59, do Parque 59 O pessoal te vê aqui O pessoal todo aproveitando E hoje estamos discutindo No sábado de sol No parque 59 O próximo E hoje estamos vivendo um fato de escrever E hoje estamos vivendo um fato de ser Eu tenho um fato de ser A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.